Então antes de entender como atrair, precisamos entender os sete princípios. Vamos começar pelo mentalismo. E o mentalismo diz que tudo é mental. Tudo começa na mente. Tudo é criado pela nossa mente. Somos seres divinos, imagem e semelhança do Criador. Então somos criadores da nossa própria realidade. O segundo princípio é o princípio de correspondência, que o que está em cima é como o que está embaixo. E o que está dentro é como o que está fora. O que isso significa? Nós temos três dimensões criativas na nossa vida. Então nós temos a quinta dimensão, que é onde está o nosso eu verdadeiro. Nós temos a quarta dimensão, que é onde está o subconsciente, onde está a mente subconsciente, onde está o inconsciente coletivo. E temos a terceira dimensão, que é a matéria, que é onde nós estamos vivendo aqui agora. Então o que está em cima, no subconsciente, ou na quinta dimensão, é como o que está embaixo, na terceira dimensão. E o que está dentro, no fundo do seu coração, que é as suas crenças, seus paradigmas, é como o que está fora na sua vida real.